Vamos começar agora a analisar os métodos que estão no controller, aqueles métodos novos lá, tá? Vou abrir novamente aqui o NFECabeçalhoController e vamos começar com o método CalculaTotais. CalcularTotais é o nome do método, na verdade, né? CalculaTotais é a nossa rota, tá? Muito bem, então o que é que acontece? Ele vai receber o objeto JSON, né? O JSON da NFE, vai instanciar ele aqui, daí ele vai chamar o método CalcularTotais do Service, que é o NFECabeçalhoService, tá? Ele passa o NFECabeçalho pra lá, tá bom? E o retorno é o próprio NFECabeçalho, só que agora com os totais calculados, tá bom? Eu vou clicar então aqui, ó, vou pressionar F12, F10, F12, F12 pra gente entrar no NFECabeçalho Service, tá aí? CalcularTotais, tá? Então eu começo verificando, né, se a operação fiscal tem CPF, tá? Se tiver CPF na operação fiscal é porque essa aqui é uma nota de serviços, tá? Se você lembrar bem da parte tributária lá, né, você deve ter estudado, nós temos a operação fiscal, a operação fiscal ela é informada no momento de emitir a nota, tá? Se a operação fiscal tiver CPF ou CFOP, né, tiver CFOP, não é CPF, CFOP, ela é uma nota de serviços, tá? Se ela não tiver CFOP, daí nós temos que ir buscar o grupo tributário do produto, tá? O produto, ele vai estar vinculado a um grupo tributário, ó, cada produto tem um grupo tributário vinculado a ele, tá bom? Daí, nós temos uma configuração, que é essa daqui, ó, que faz o elo entre o grupo tributário e a operação fiscal E essa configuração tem algumas filhas, dentre elas o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, tá? Então, por exemplo, nessa configuração aqui, que é a configuração 3, ó, ela tá vinculada ao grupo tributário 1 e a operação fiscal 2, tá? A configuração 3. Na configuração 3, tá aqui ela, ó, configuração 3, nós temos a tributação pra São Paulo e pra Minas Esse é o CFOP, esse é o CST, essa é a modalidade da base de cálculo e essa é a alíquota, ó São esses caras aqui que a nossa classe de cálculo vai levar em conta pra fazer os IFELS lá, né? E poder gerar o tributo da nota, tá? Então aqui, primeiramente, eu verifico se a operação fiscal tem CFOP Se tiver, pra cada item da nota, eu vou fazer esses cálculos aqui, tá? Vou somar o valor total, o valor do frete, o valor do seguro, outras despesas e por aí vai No final aqui, eu atualizo o valor total da NFE cabeçalho, tá bom? E aqui, atualizo o valor dos serviços Nesse caso, ó, eu não uso aquela classe de cálculo É um cálculo mais simples, se a nota for uma nota de serviço, tá? Não é a NFSE, viu? Aqui é uma nota fiscal eletrônica de serviço, tá? Que no caso do Distrito Federal é utilizado dessa forma aqui, tá? De repente, no teu município, isso aqui não é permitido No teu município, ele tem a nota fiscal de serviços eletrônicos É a NFSE e não a NFE, tá? Agora, se não tiver, né? Se não tiver o CFOP na NFE cabeçalho, né? O CFOP na operação fiscal da NFE cabeçalho Que é esse ELSE aqui, ó Aí nós vamos chamar o método processa ou processar cálculos no item, tá? Esse método tá logo aqui embaixo É nesse método que eu preciso pegar a empresa, ó Pega aqui a conexão Daí eu encontro a empresa cujo ID é 1 Na minha estratégia aqui eu tenho uma matriz apenas no banco de dados, tá? Caso você vá trabalhar com multi-empresa Você vai ter múltiplos bancos 1 para cada empresa, tá bom? E não todos os dados no banco de dados só Essa estratégia dessa versão do ERP funciona dessa maneira Cada empresa, seu banco de dados, tá bom? Aqui eu instancio o cálculo, ó Da NFE Já começa a passar os dados pra ele O CRT, pegue da empresa O CRT é o código do regime tributário Ela é do simples nacional, do regime normal, tá? A UF da empresa, coloca na UF do emissor Se a NPJ tá diferente de vazio Tá? É pessoa jurídica Se não é pessoa física No caso do destinatário, tá? E aqui é o UF do destinatário Então pra cada item agora, ó Eu vou atualizar esses valores aqui No cálculo do NFE Você lembra que eu falei que esse cálculo do NFE Seria passado pro método calcular já com alguns valores nele, né? Então esses valores são atribuídos neste momento aqui, ó Tá? Atribuo todos os valores para o cálculo Depois que eu atribuo esses valores eu chamo o método calcular Da NFE cálculo service, tá? Eu chamo esse método calcular Passando o cálculo pra ele E aguardo que ele me retorne A esse model Agora devidamente atualizado, tá? Depois que ele fizer o cálculo lá Ele vai me retornar esse cálculo NFE Daí eu pego aqui o cálculo NFE E atualizo os meus valores, tá? Atualizo a base de cálculo A redução, o valor do ICMS Investição tributária O crédito do ICMS SN Os valores de IPI, de PIS, de COFINS E finalmente aqui Os valores totais da nota fiscal Tá? Esse então, esse é a minha Esse é o meu método, né? Pra eu atualizar os cálculos da NFE Tá? E ele funciona? Vamos ver Eu vou pressionar F5 Pra executar o meu servidor Node E vou fazer um teste com o postman Tá bom? É... Esse JSON que está aqui de teste, né? Ele se encontra no repositório Na pasta artefatos Arquivos JSON test Tá aqui, ó NFE emissão Você vai abrir Esse arquivo vai copiar Esse JSON aqui Que é o mesmo que eu estou utilizando Pra fazer os testes que eu estou fazendo aqui Tá bom? Copia esse cara Cola ele aqui, ó Tá? E você chama Os testes, né? O primeiro teste que eu vou fazer É o Calcula Totais Né? Daí pra fazer esse teste, ó Eu vou zerar um dos totais aqui Pra gente ver o que vai acontecer Tá bom? Pronto Valor total dos produtos Eu vou colocar Zero Tá? Quando eu chamar esse cara aqui Ele tem que retornar esse JSON aqui embaixo Pra mim E o valor total dos produtos Tem que estar seis De acordo com os meus totais aqui Tá? Vamos ver se ele já Executou o servidor Ainda não Quando ele executar Vai aparecer uma mensagem aqui Agora sim Servidor Node Pronto Eu vou chamar agora o método, ó Tá? Mandei Ele já me retornou Vamos procurar O valor total dos produtos Aqui embaixo Tá aqui, ó Valor total dos produtos Retornou como seis Então o nosso método Calcula totais Calcular totais Ele tá funcionando, tá? Vou colocar seis aqui de novo E depois eu vou fazer Um outro teste aqui Com esse mesmo arquivo E depois eu vou fazer